Tia Carol Nutri mandou pra você esse bolinho que você pode comer, não tem açúcar, não tem leite, não tem ovo. Olha que maravilha! A bóbora! A bóbora. Você vai levar pra escolinha pra poder dividir com seus amiguinhos, combinado? Olha aqui, mamãe. Falta o morcego. Falta o morcego, minha. Vou colocar. Eu vou colocar. Tá, chegou, peraí. Olha aqui, mamãe. Te amo, cara. Te amo. É o que, filha? Lindo esse bolo, eu adorei. Você gostou? Sim. Vem cá e a gente vai escolher qual roupinha. Você não quer ir de bruxinha pra Halloween. Você quer ir de quê? Eu tô apertado. De quê? Eu tô apertado. Tá apertado, ok. Mas você quer ir de quê, então? Qual outra roupinha que você quer ir? Escolha aí a roupinha que você quer ir. Eu tô apertado, mamãe. Tá tudo bem. Mas qual que você quer ir, então? Fala aí, mamãe. Qual roupinha? A roupinha que eu tô aqui. Eu tô apertado. Olha, Laura, quem acabou de chegar aqui. Cansada. Fez tanta magia lá que tá cansada. A professora conseguiu não sei como ela vestir essa fantasia. E aí, mamãe. E aí, mamãe. E aí, mamãe. E aí, mamãe.